Review do gel para cicatrizes e estrias Cicatricure, 30 gramas. O Cicatricure gel surge como uma promessa de transformação para a pele, focando especialmente na redução de cicatrizes e estrias. Aqui está uma análise detalhada sobre este produto. O ponto forte deste gel é a sua capacidade de diminuir o tamanho e melhorar a textura e coloração de cicatrizes e estrias. A promessa de resultados visíveis a partir da segunda semana de uso é particularmente encorajadora para aqueles que buscam resultados rápidos e eficazes. Além dos benefícios específicos para cicatrizes e estrias, o Cicatricure gel também se destaca por sua capacidade de hidratar a pele. A hidratação profunda é essencial para a saúde da pele e este produto busca oferecer não apenas correção, mas também cuidado preventivo. A ênfase na tecnologia inovadora destaca o compromisso da marca em buscar soluções avançadas para cuidados com a pele. Esta abordagem sugere uma fórmula única e eficaz, projetada para atender às necessidades específicas de quem procura reduzir a aparência de cicatrizes e estrias. A menção de ser feito com materiais de qualidade é tranquilizadora para os consumidores preocupados com a segurança e eficácia do produto. Isso indica um compromisso com ingredientes que atendem aos padrões de qualidade mais elevados. A embalagem de 30 gramas é conveniente para uso diário e fácil de transportar. A praticidade na aplicação é crucial para garantir a integração do produto na rotina de cuidados com a pele. Conclusão O Cicatricure gel se destaca como uma opção promissora para aqueles que desejam melhorar a aparência de cicatrizes e estrias. Com resultados notáveis em um curto período, uma fórmula inovadora e a promessa de hidratação adicional, este gel oferece uma abordagem abrangente para o cuidado da pele. Se você procura uma solução eficaz e conveniente, o Cicatricure gel pode ser uma excelente adição à sua rotina de cuidados com a pele. O Cicatricure gel se destaca como uma rotina de cuidados com a pele.